Tudo pronto, Marielson Alves da Silva autoriza, bola não tá rolando não, começou a correria primeiro, agora sim, bola rolando, está valendo. Ela pode até bater para o gol, saiu de soco, jogou para a lateral. E tome levantamento na segunda trave, experimentou e jogou sobre o gol, teve a chance de resolver a parada. Rodrigo Lindon, o Juan, pois é, deixou o pé ali claramente, sola, não é nada fácil não, mas enfim, gritando, eu acredito. O Juan. Ele corre, se esforça, domina, bateu, goooooool, sabe de quem? Começa na frente. Olha no que deu. Olha no que deu. Se apresenta como um ponta, bora para ele. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Rodrigo Lindon. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Ganhou, foi para a área. Foi bem para fazer o corte. Recebeu, clareou, bateu bonito, jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Romero. E agora está marcada a falta. A chance de decidir o jogo. Rodrigo Lindon. Bola rolando no segundo tempo. 0 a 0. Bateu. Goooooool. Sabe de quem? Boa. 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 Bateu. Boa. e está marcada a falta o juiz até tentou deixar o jogo seguir se não sai um passe bacana mas aí não rolou ele voltou atrás e marcou a falta Igor Julião foi lá para fazer a defesa o goleiro vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando quarta-feira de futebol na tela da Globo para você entra na trave cruzamento experimentou e jogou sobre o gol e apenas tiro de meta Igor Julião foi bem para fazer o corte fez o levantamento olha a bola perigosa tem ninguém do lá na área ih rapaz se enrolou Igor Julião 40 do primeiro tempo já já tem show do intervalo para você olha o cruzamento foi bem para fazer o corte fez a defesa saiu de soco Igor Julião Igor Julião momento em que apita Marielson Alves Silva termina o primeiro tempo está justo o resultado até agora 2 a 0 2 a 0 bola rolando no segundo tempo Igor Julião e o juiz está marcando está marcando pênalti está marcando o pênalti atinge o adversário e foi bem marcada a falta poderia ser até uma falta para cartão aquele gol por cobertura espetacular foi forte demais futebol na Globo aqui a emoção Itaú leia para uma criança isso muda o mundo mas a vantagem foi correta foi correta mas você tem que depois da bola parada dar o cartão ao jogador que agarrou e ignorou o que a coisa ae E toma o levantamento. Ele ligou por cobertura espetacular. Bateu! Gol! Sabe de quem? Gol! 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 14 do segundo tempo João Selma Rodrigo Lindor Faz a inversão Igor Julião E tá marcada a falta O juiz até tentou Deixar o jogo seguir Se não sai um passe bacana Mas aí não rolou Ele voltou atrás E marcou a falta E o passe errado Bateu Da escanteio E tome levantamento Na segunda trave Fez a defesa Usou o Anselmo 29 minutos Do segundo tempo Foi bem pra fazer o corte Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Saiu de soco Pela esquerda pode clarear pro chute Igor Julião Ih rapaz Se enrolou Foi bem pra fazer o corte Mateu GOOOOOOOL Sabe de quem Se enrolou Fim Que Honolulu conveniently Pela Man cruzamento estranho foi bem para fazer o corte ninguém está na área perna esquerda pode clarear para o chute estava bem ali na cobertura estava esperto na cobertura e a bola em profundidade Rodrigo Lindon Juan Igor Julião aquele gol para o cobertura espetacular no momento em que a pita Marielson Alves da Silva termina o jogo termina empatado o empate é um ótimo resultado e aí a a a a